Olá, muito bom dia. Eu sou Marcelo Berter, apresentador do programa Canal Aberto, que vai logo mais ao ar, ao meio de 30, né? A partir do meio de 30, eu e a Lívia Guilhermano. E nós estamos finalizando o jornal, que um dos assuntos é sobre o que é qualidade de vida. Além disso, no quadro do esporte, com o Farid Germano Filho, todas as informações da rodada dos times gaúchos no Campeonato Brasileiro da Série C. É logo mais ao meio de 30, no Canal Aberto. Até lá!